Preparação A gente tem que estar preparado pra agir Então você tem que estar sempre preparado pra quando a oportunidade chegar você conseguir ter a sorte Todos os momentos da nossa vida são momentos de experiência seja de alegria ou seja de tristeza mas são momentos de experiência que a gente vai ter um aprendizado daquela situação e vai trazer pra gente muitas coisas boas, não é? E a gente vai poder um dia estar dividindo com o amigo, tá ajudando o amigo a se levantar Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Esse é um lema que eu levei na minha vida por muito tempo e ainda levo Quem sabe faz a hora, gente Quem sabe busca, quem sabe tá preparado, aproveita todas as oportunidades porque senão ela passa que nem um trem